Gente, gente, onda de frio! É, eu posso dizer pra vocês que nós realmente estamos já no outono, né? Nem começou o inverno ainda, né? Só pela imagem, aí sim, né? Mas atualmente pelo calendário, né? Ainda não estamos no inverno, mas a onda de frio já chegou. Contudo, hoje de manhã 6 graus negativos, agora nesse momento 4 da tarde, 5 graus negativos. E onda de frio quer dizer o que, gente? Nós temos que aquecer os nossos lares. Querendo ou não, né? Falei esses dias com um conhecido meu que, infelizmente, fui indo nos últimos tempos à escada para baixo no sentido de nível de vida. Ele teve algumas coisas que aconteceram na vida dele. Falei esses dias pra ele. Ele não tem condições. Aqui na Alemanha, gente, na Alemanha é a melhor de todos os tempos. Ele não tem condições. Ele vive num trailer sem aquecimento. Sem aquecimento. Eu vi ele, as mãos estavam azuis. Eu disse, por que você não vai pedindo ajuda na cidade? Afinal, nós temos milhões de pessoas que chegam aqui, que nunca pagaram nada. Nem imposto, nem nada. E estão usufruindo. E você que está hoje com cinquenta e poucos anos, por que você não vai lá? Você também tem direito. Ah, eu não, eu não, eu me sinto assim, tenho vergonha, etc. Eu disse, meu Deus do céu, vai lá, né? Mas, vamos ao assunto. Os britânicos, agora, nem começou o inverno, né? A primeira onda de frio chegou e os britânicos agora já se foi anunciado que devem economizar eletricidade. E, para isso, eles vão ser pagos. É, a esse ponto nós já chegamos. Se você não gastar, não consome, você recebe. Você fica mais tarde, sei lá, doente, porque não esquentou o seu lar o suficiente, mas consegue uma remuneração do governo. Gente, que absurdo que nós estamos vivendo. Nunca podia se imaginar que uma coisa dessa acontece, mas, através das ações de nossos queridos amigos, queridos, amados, governos, nós estamos entrando nessa situação. E, se a gente compara esse inverno, o início desse inverno, com o inverno do ano passado, nós tivemos um inverno de 2021, de 2022 para 2023, um inverno a menos, gente. É, realmente com temperaturas tranquilas, fez com que, logicamente, o consumo também não foi tão alto. E agora, já no início de novembro, nós temos temperaturas baixas. Esse inverno parece estar ficando mais frio. Afinal, a neve e o gelo mostram que os riscos ao fornecimento de eletricidade e gás podem se materializar mais rapidamente do que muitos gostariam. No Reino Unido, pelo menos as primeiras medidas já tiveram que ser tomadas. Mal começou, gente. Nem tivemos muito frio ainda, e as primeiras medidas já foram tomadas. Que absurdo, gente. O início rigoroso do inverno não está causando preocupação apenas na Alemanha, pois os problemas de energia podem ser significativamente piores do que no ano passado. No Reino Unido, as operadoras de rede já declararam que pode ser necessário reduzir o consumo, gente. Meu Deus do céu. Como é que eu vou reduzir o consumo? Meu Deus do céu. Você já passou frio? Você sabe o que é passar frio, gente? Frio desse. Não assim, de 15 para 10 graus. Não, gente. Um frio mesmo, bicho. Um frio. Minha mãe, de vez em quando, ela conta. Hoje, com 86 anos, ela disse quando ela era, conhecia o meu pai, né? Na casa deles, eles, eles esquentavam a cozinha, né? Onde, na verdade, antigamente acontecia a vida toda, o pessoal se reunia na cozinha, porque lá foi o lugar, que nem hoje também, onde se cozinhava, quer dizer, cozinha, ferver, tal, calor. Então, lá o pessoal se encontrava, e os quartos, em parte, ficavam sem aquecimento, porque não tinham condições, né, gente? Então, ela disse, quando ela conheceu o meu pai, na faixa de 17, 18, 19 anos, na parede do quarto dela, pelo lado de dentro, gente, tinha gelo na parede. Era bom para pegar o cobertor e se juntar, né? Os dois assim. Namorar, né? Mas, gente, pensam bem. E agora, então, no Reino Unido, eles já tomaram as primeiras medidas. nossas previsões mostram que as reservas de fornecimento estão mais baixas do que o normal em uma quarta-feira à noite. Mas, isso não significa que o fornecimento de energia esteja em perigo e que as pessoas devem se preocupar. É sempre o mesmo papo. Gente, não se esquenta. Eles avisam que pode haver, que pode ter problemas e tal, mas, ao mesmo momento, não, não quer dizer nada, não se preocupam, né? É, gente, né? Sempre a mesma coisa. Vocês, talvez, também já perceberam. Essas são medidas de precaução para manter a capacidade de reserva necessária de que precisamos. Servus. Servus. Ela anda de bicicleta aqui nesse gelo. Está tudo gelado aqui. É? Bom, o Caio também já saiu hoje de bicicleta, mas, onde eu passei, estava mais limpo. Mas, aqui, no campo, né? Logicamente, você vai... Aqui não é tirado a neve. Então, você vai onde os carros, tratores passaram e se torna, realmente, uma camada de gelo. Mas, vamos voltando, já que, não só no Reino Unido, como também na Alemanha, eles já avisaram que, com a chegada do frio, eles estão preocupados que, talvez, futuramente, nas próximas semanas, eles vão ter que também começar a ver onde, como, reduzir o fornecimento de energia. E eles já pegaram, já tem uma notícia, né? A partir do início do ano que vem, já é oficial que eles podem baixar o consumo de pessoas que têm carros elétricos e têm aquelas vermelhubmas, aquelas bombas de calor, não sei se vocês entendem, que faz com que a sua casa esquenta. E, também, para os donos de carros elétricos, quer dizer, você tem numa garagem a sua ligação para o seu carro, tudo isso funciona no sentido de Smart Meter, Smart Home, tudo é interligado, né? Quer dizer, de fora, você pode mexer nesse Smart Meter e pode reduzir a chegada da energia na tomada do seu carro elétrico. Lá onde você costuma chegar em casa, na garagem, põe o seu carro na garagem, lá tem uma tomada especial para o carro elétrico, lá você pega o fornecimento de energia e a cidade, a prefeitura, o governo, eles têm, podem, de fora, reduzir a chegada de energia para essa tomada, é baixar o seu consumo, né? Mas, eles já dizem que podem baixar, mas o mínimo que o seu carro pode, dentro de duas horas, receber energia para andar cinquenta quilômetros, quer dizer, é o mínimo possível para fazer compras, para andar por aí, não vai dar, cinquenta quilômetros, mas para isso, você tem que esperar duas horas, se acontecer, no início do ano, certo? Entenderam? Eu espero que vocês entenderam, quer dizer, você tem que esperar duas horas para depois poder andar cinquenta quilômetros, sabe quanto eu espero no posto de gasolina para andar cinquenta quilômetros? Quando eu chego lá? Três segundos, eles esperam, eles vão ter que esperar duas horas, se isso realmente acontecer, não se sabe ainda, mas, pois é, deixa eu ver, isso significa que as bombas de calor podem continuar a funcionar e os carros elétricos podem ser recarregados por cinquenta quilômetros em duas horas. Essas considerações são possíveis porque a expansão para carros elétricos e bombas de calor geralmente é acompanhada pela instalação de medidores inteligentes, ou seja, medidores de eletricidade controláveis remotamente que permitem o acesso ao fornecimento de fora. É, gente, é tudo controlado e tem muita gente que gosta, que gosta de tecnologia, mas faz com que nós somos controlados demais, eu acho. Obviamente, essas medidas não têm influência sobre a quantidade de eletricidade disponível que está longe de ser garantida. O impacto de um inverno frio pode ser enorme como mostra o fato de que o gás da maior instalação de armazenamento do Reino Unido já teve que ser alimentado na rede devido ao resfriamento. Gente, nem chegou o frio ainda, apenas alguns dias. Eu vou repetir, gente, o que aconteceu no Reino Unido. O impacto de um inverno frio pode ser enorme, como mostra o fato de que o gás da maior instalação de armazenamento do Reino Unido já teve que ser alimentado na rede devido ao resfriamento. Além disso, as reservas de gás do Reino Unido são particularmente pequenas e cobrem apenas as necessidades de 12 dias, gente. Em contraste com 80 dias na Alemanha e 123 dias na Holanda. 12 dias, gente. O que são 12 dias? Se realmente vier uma onda fria de 20, 25 graus, o que aqui no sul da Alemanha, por exemplo, é possível, mas isso não quer dizer que no resto da Europa não pode acontecer, você sabe, ultimamente tudo pode acontecer. O que eles fazem com 12 dias de reserva, gente? Acabou-se, não é? E logicamente por isso eles estão alarmando já, não é? Claro, os britânicos adotam uma abordagem ligeiramente diferente da Alemanha em relação ao fornecimento de eletricidade, em que a redução é simplesmente imposta se os consumidores não a fizerem voluntariamente. Eles estão forçando o pessoal, né, gente? Lá é diferente. O bicho pega, gente. Se os dias frios continuam, o bicho vai pegar no Reino Unido. Eles vão forçar, né? De acordo com o serviço de flexibilidade da demanda, uma medida vinculada a medidores inteligentes, os consumidores que reduzem seu consumo recebem até 10 libras por dia. Esse esquema já foi usado duas vezes no inverno passado. Lembrando que o inverno passado foi muito ameno, gente. Bem diferente do que normalmente o nosso inverno se encontra. Já naquele foi usado duas vezes. até o momento 1,4 milhão de residentes britânicos se inscreveram para participar. É porque eles recebem, né? Aí tudo bem. Tem muitos que têm condições talvez de economizar, mas tem muitos outros que não podem, né? E mostra mais uma vez claramente que essa inteligência artificial em parte traz muito benefício para nós, para cada um de nós, mas tem o seu outro lado que faz com que todos nós vamos ser mais vigiados, né? E cada um de nós ainda faz a sua parte porque fica todo doido, né? Que consegue colocar a inteligência artificial na sua casa, fica assim bobo de doido, né? e assim faz, abre a porta para ser mais controlado, né? Vigado, lógico, né? Porque se você consegue mexer de fora nesses aparelhos, nesses gastos de consumo, então vocês já podem ter uma boa noção do que é para acontecer futuramente na Europa, no mundo e é gente é um absurdo e aqui gente, aqui tá ficando frio, gente eu tô aqui agora uns talvez uns 20 minutos 20, 25 minutos já fiz um outro vídeo antes o nariz tá geladíssimo os dedos nas luvas tão começando a gelar também o rosto agora começa a dar um vento leve vento, Mas dá uma sensação de não de menos 5 ou menos 6 e sim de menos 12 graus, né? E pois é, gente e aqui vocês já podem ver como é que é funciona no inverno o colono busca feno de dentro dessa casinha e leva para os seus animais comerem, né? Além disso logicamente tem o trato, né? Razão ração e mas tu vê muitos perguntam onde é que estão as vacas como ficam eles estão nos ranchos e o colono leva esse feno para lá precisa cuidar muito bem de seus animais com o tempo desse, né? E assim o colono também durante o inverno sempre tem o que fazer e tem que programar também tudo durante o ano é isso aí, gente para vocês um ótimo dia para vocês um ótimo dia ó, vejam só vejam só talvez tem uns fazendeiros ou colonos assistindo aqui funciona assim na Alemanha gente, para vocês tudo de bom até mais